Viciúma agora no sul do estado, uma boa notícia para os motoristas. A rua Venceslau Brás, que dá acesso ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina, passou por obras agora durante toda a semana. Vamos chamar o Maicon Marinho então, ele tá chegando pra mostrar o que é que foi feito por lá. A gente já tem asfalto novo por aí, Maicon? Bom dia! Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. É isso mesmo, tem asfalto novo, a notícia é boa. A semana realmente, como o Fernando falou, foi de obras aqui na Venceslau Brás. Essa via é muito importante, não só por dar acesso ao Hospital Santa Catarina, mas também porque é uma via que acaba tirando muito do fluxo de uma outra rua muito importante, muito movimentada a cidade, que é a rua Álvaro Catão. Só que muitas motoristas evitavam de pegar a Venceslau Brás pelo estado que ela se encontrava. Era um buraco pra todo lado, na verdade parecia uma lua. Então o motorista não conseguiria transitar por aqui com tranquilidade e sem danificar o carro. Agora não, agora tá diferente. O Isaac vai mostrar aqui a imagem agora. Olha só o tapete que tá aqui, o asfalto lisinho, a via toda está completamente asfaltada, asfalto novo. Claro, agora falta a parte de acabamento, falta a sinalização que vai ser colocada ainda aqui na via, né? Tanto a sinalização na vertical quanto na horizontal. Mas o importante é que o asfalto tá aí, foi aplicado. Agora foi atendido a reivindicação da população porque fazia muito tempo que a Venceslau Brás vinha no estado calamitoso em que estava e agora tá aí assim, zerada, vamos dizer assim, pra receber os motoristas que passam aqui pelo bairro onde fica o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Chegou um morador aqui agora há pouco e eu vou perguntar pra ele com relação a essa estrutura agora. O novo asfalto aqui no bairro é bom pra vocês? Fazia tempo que esperavam ter uma camada nova aqui na região? Bom dia. Bom dia. É, muito bem, muito bom. Ficou bem melhor do que estava. Isso aqui já estava há 35 anos sem ser asfaltada, um asfalto novo, né? E aí tem que agradecer o prefeito, que salvar é... o cara é bom. Tá certo, obrigado pela informação. Então é isso, ó, pensa, 35 anos sem receber uma camada nova de asfalto, mas tá assim, um tapete, agora os motoristas podem trafegar, a via está liberada pra fluxo, claro, faltando agora somente então a parte de sinalização. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigada, viu, Maicon, pelas informações. Tá aí, né, a rua já asfaltada por lá, melhorando esse acesso ao hospital. Obrigada pelas informações. Ô, Maria, segura a imagem ao vivo de Criciúma. Abriu a imagem aqui e me deu a impressão de ser chuva. Não tem chuva aí não, né? É chuva? É chuva, Criciúma já tá chovendo. Olha, e eu pensei que era aquele asfalto quando eu li colocado o pinche, e aí parece o pinche não é chuva, tá molhado. Acho que agora deu uma trégua, né? Ô, Maicon, essa chuva aí nunca foi tão esperada aí no sul, hein, Maicon? Eu só recebo, ó, olha o São José passando aí, ó. Eu só recebo o áudio da minha mãe, calor. Calor. Calor de matar. Nando tá muito calor. Ô, Maicon, essa chuvinha aí caiu uma boa hora, hein, ô Maicon, Maicon? Rapaz, demais, porque os últimos dias a temperatura tava muito elevada, tu saía do ambiente, do trabalho, né, da sala, cara, parecia que o forno tava aberto, então agora, não, agora deu uma refrescada, a chuvinha veio num bom momento, vamos dizer assim. Coisa boa. Coisa boa. E vai ser assim todo o nosso estado, é o que a gente espera, né, pra pelo menos...